Se analisarmos a história da ufologia, veremos que há grande relação entre militarismo e ovnis. Estes objetos de possível origem extraterrestre costumam surgir em treinamentos militares, em bases que guardam armamento nuclear e, é claro, em conflitos, como o que está ocorrendo atualmente em 2022 na Ucrânia. Obviamente que, como o assunto está em alta, tem muitas pessoas que criam vídeos falsos apenas para ganharem cliques ou utilizam filmagens antigas e alegam serem atuais. Por isso, se torna muito difícil saber o que é real e o que não é. Ainda assim, resolvi trazer para vocês algumas fotos e vídeos que são ditas como sendo de ovnis reais, mas eu já adianto que eu não posso atestar a veracidade de nenhuma destas imagens pelos motivos colocados anteriormente. O primeiro vídeo é de um ovni, aparentemente em formato de charuto, cujo brilho parece variar entre o amarelo e o verde. E segundo a descrição, foi filmado em território ucâniano. O vídeo foi postado dia 26 de fevereiro e o conflito teve início dia 20 de fevereiro. Veja o vídeo a seguir. O segundo vídeo é do dia 27 de fevereiro e mostra um objeto percorrendo os céus de São Petersburgo, na Rússia. A imagem foi feita de uma webcam, então o vídeo não é fluido. Ele parece travar um pouco ainda assim. Mostra claramente um objeto que vem da direita para a esquerda relativamente rápido, parando então no centro da imagem e depois voltando para a direita até sumir da tela. Veja o vídeo a seguir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Para quem quiser conferir os vídeos originais, o link para os dois estará na descrição do vídeo. Além destes vídeos, também há esta foto, que provavelmente foi retirada de um outro vídeo, onde mostra uma explosão ao fundo um objeto oval emitindo uma forte luz azulada no céu. Mas seja como for, sendo estas imagens reais ou não, é fato que provavelmente os alienígenas que visitam o planeta Terra devem estar acompanhando de perto mais este conflito entre humanos. É claro que conflitos ocorrem frequentemente em toda parte do mundo, como no Oriente Médio, por exemplo. Mas o que torna este conflito entre Ucrânia e Rússia especificamente preocupante é o poder nuclear que a nação russa possui. E se escala o problema em patamares muito mais sérios, com consequências para toda a espécie humana. E como disse, sem dúvida, os extraterrestres que nos visitam sabem disso e devem estar observando atentamente os acontecimentos no leste europeu. Por fim, esperamos que o conflito acabe o mais rápido possível e que as vítimas, que nada tem a ver com as motivações do conflito, possam se restabelecer e, quem sabe, um dia, voltar para suas casas. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei e não esqueça de se inscrever no canal, vir membro, se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.